Queridos amigos e irmãos, continuamos a refletir sobre a obra de misericórdia espiritual rezar pelos vivos e pelos mortos. Muitos imaginam um Deus afastado que vive num mundo distante e que só em alguns momentos olhe do céu para ver o que acontece aqui na terra. Assim sendo, cada um de nós estaria abandonado à revelia dos eventos. Teriam razão aqueles que dizem que o homem é como um galho jogado aqui e acolá pelo vento do destino. Mas na Bíblia nós encontramos afirmada esta certeza. Nas tuas mãos está a minha vida. E ainda, por acaso uma mulher se esquecerá da sua criancinha de peito? Não se padecerá ela do filho do seu ventre? Ainda que as mulheres se esquecessem, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Eis que te gravarei na palma da mão. Deus me guarda e cuida de mim, como um passarinho na sua mão amorosa. É a mão de um pai que me ama, que não só se preocupa comigo, mas para mim pensou e realizou um plano de salvação. Não é para nós homens e para nossa salvação que Cristo desceu do céu? O Pai nos deu o filho e com ele nos deu tudo. Se Deus é conosco, quem será contra nós? exclama São Paulo. E Santo Irineu escreve, no princípio Deus plasmou Adão não porque precisasse do homem, mas para ter alguém sobre o qual derramar os seus benefícios. O homem é um vaso vazio que espera ser preenchido pela bondade de Deus. Deus é o arquiteto sábio da minha vida. Não posso fazer eu os meus planos e agir conforme estes planos e depois ter a pretensão que Deus venha fazer o ajudante de obra na construção. A construção a levantamos juntos, em colaboração. Precisamos tomar consciência da mudança de perspectiva que o cristianismo opera a respeito da oração pagã. O pagão reza para conquistar a Deus, para conseguir o favor. Nós estamos numa linha mágica. A multiplicação das fórmulas é considerada um meio eficaz para penetrar na área do divino e apropriar-se dos poderes de Deus para convencê-lo e puxá-lo do meu lado. Para o cristão é exatamente o contrário. Não preciso convencer Deus, porque está já do meu lado, do lado do meu bem. Sou eu que preciso convencerme e colocar-me do lado de Deus. Não peço a Deus de mudar a sua vontade para fazer a minha, mas peço que a sua vontade se faça em mim e nos outros. Não rezo para converter a Deus, mas para converter os outros e eu mesmo com eles. A oração de intercessão, a oração pelos outros, pelos vivos ou defuntos, é chamada oração de intercessão. Em latim, o verbo interceder significa apoiar a causa de alguém, caminhar no meio, pronto para ajudar cada uma das duas partes ou interpor-se em favor de uma delas. Na intercessão, tomamos sobre nós os pesos daqueles pelos quais oramos. É uma oração que faz referência ao projeto de Deus e permite participar da sua obra de salvação, fazer parte da sua obra. São João Paulo II escrevia, Deus confiou aos homens a sua própria salvação. Confiou a cada um os indivíduos e o conjunto dos seres humanos. Confiou a cada um todos e a todos cada um. Objeto da oração do Papa são as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje. Eis o que constitui o coração da intercessão que se configura, enfim, como um ato de amor. É como quando, com uma lente, se aumenta um trecho de um texto e se vê mais claramente a palavra e a frase. Ou como quando, com um binóculo ou ainda uma lente, se concentra nos raios do sol sobre um papel que progressivamente vai escurecendo, esquentando e, no final, começa a queimar. Podemos dizer que, com a oração de intercessão, nós concentramos o poder de Deus sobre pessoas e situações. Voltando para a história da salvação, nós lembramos a intercessão de Abraão que não hesita a interpor-se entre a ira de Deus e as cidades pecadoras de Sodoma e de Gomorra. Parece uma negociação da misericórdia. O patriarca pede a salvação destas cidades graças a cinquenta justos. Em seguida, desce gradualmente até dez. Não é a pretensão absurda de influenciar a Deus, mas, contrário, o esforço ousado e corajoso de entrar na órbita da sua misericórdia. E entre os intercessores do Antigo Testamento sobressai a figura de Moisés, que suplica depois que os israelitas pecaram contra Deus adorando o bezerro de ouro. Javé os quer eliminar, mas Moisés voltou-se a Javé e disse, este povo cometeu um grave pecado ao fabricar um Deus de ouro. Agora, pois, se perdoasse o seu pecado, se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Aconteceu uma ruptura de relação, uma barreira entre Deus e o povo de Israel. Ele, diz o Salmo, decidiu exterminá-los. Não fosse Moisés o seu eleito que intercedeu diante dele para desviar seu furor de destruí-los. Alguém sustenta que Jesus não teria pedido de orar pelos outros, mas isso não corresponde à verdade. Em primeiro lugar, ele mesmo nos deu o exemplo. disse a Pedro, orei por ti. Ele revelou também o objeto da sua oração, para que a tua fé não desfaleça. Orou pelos apóstolos, pedirei ao Pai, e ele vos dará um outro paráclito, para que fique convosco para sempre. Portanto, por todos os crentes que se sucederam na cena da história, o Senhor Jesus rezou. Rezou também por nós, que estamos aqui agora, antes. E é comovedor pensar nisso. Reza agora por nós, visto que ele vive para sempre para interceder por eles, assim como garante o autor da carta aos hebreus. Em seguida, Jesus nos manda orar por aqueles pelos quais menos queremos, pelos inimigos. Quando alguém chega a rezar pelos inimigos, é capaz de rezar sem dificuldade para qualquer outro. Imitando Jesus, esta forma de oração se subtrai à esfera do egoísmo individual e assume um respiro eclesial. Se torna uma forma de caridade. Observamos, enfim, que a oração de intercessão não é uma prerrogativa de pessoas especialmente selecionadas ou que tenham recebido um dom particular. Todo cristal é chamado a interceder. A razão é simples. Deus nos ama a todos. Não enviou o seu filho para salvar unicamente um pequeno grupo de discípulos escolhidos, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Ele quer de fato que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Cada cristão tem, pois, um especial papel a ser jogado em relação com toda a humanidade. Quem segue Jesus partilha a responsabilidade da salvação do mundo. A oração de intercessão é uma consequência da lei da mútua pertença e da mútua responsabilidade e propõe a cooperação direta ao plano de Deus para o universo. Que Deus nos abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.